Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, Samuel Galvão aqui, mais uma vez, dessa vez com um vídeo comentário, faz tempo que não faço um destes e eu queria fazer e tentar responder a seguinte pergunta, o que é Indie Game? Se você acompanha os jogos, deve ter já ouvido, pelo menos ouvido falar Indie Game ou com certeza já jogou ou tem em sua biblioteca vários Indie Games, eu por exemplo, creio que a maioria dos jogos que eu possuo hoje sejam Indie Games E quando, acho que todo jogador de PC já deve ter viajado em criar seu próprio jogo e durante um bom tempo ao longo dos anos 90, isso era uma coisa quase que impossível, apesar de que muita gente pôde experimentar a viagem dos mods com jogos como Quake 2 e Half-Life 1 e até mesmo Unreal, primeiro Unreal, eram bastante abertos a modificações e houveram várias modificações Mas é agora, nessa primeira década do século XXI, que os Indie Games começam a se destacar bastante, inclusive em 2014 foi um excelente ano para Indie Games, a maioria dos lançamentos bem sucedidos e dos jogos que vão... Boa parte dos jogos que vão ficar na memória por serem bons são Indie Games como Transistor, Death, Scapegoat 2 e um último em 11 de dezembro de 2014 que eu joguei o teste público, mas ainda não peguei o jogo completo Que é um excelente jogo e teve muito boas, várias críticas positivas foi The Talos Prince Então, 2014 foi um excelente ano para essa categoria de jogos, jogos Indie, ao passo que os chamados AAA ou jogos do mainstream decepcionaram muita gente como Assassin's Creed Unity, Call of Duty e Battlefield Foi um ano de decepção para essas grandes grandes publicadores de jogos, empresas de grandes títulos Mas, o que é realmente Indie Games? Eu estava olhando um dia desses no fórum da Steam e eu vi uma pergunta que me deixou um tanto intrigado O brother perguntava, por que Indie Games são tão difíceis? Não o porquê da pergunta, eu acho que é porque Indie Games, alguns desses jogos como Super Meat Boy, Escape Ghost, The Bridge, alguns desses plataformas, puzzles, então mesmo The Talos Principal ou alguns outros jogos que não apelam para mecânicas mais comuns ou o estilo visual mais comum como Transistor E é bastante diferente do que você está acostumado a ver no cenário AAA E também há uma exigência maior desses jogos por parte dos jogadores Eu devo admitir que alguns jogos Indie podem ser bastante difíceis Mas isso não é uma questão dos jogos Indie, é uma questão dos jogos do mainstream Os jogos do mainstream foram se tornando mais e mais fáceis se você for dar uma olhada Você não pode dizer que os jogos Indie são tão difíceis, mas você pode perguntar por que os jogos do mainstream são hoje tão fáceis, certo? A ponto de em alguns jogos você não conseguir sequer morrer ao longo do jogo A menos que você faça muita besteira Mas a coisa da pergunta é que a maioria das vezes que a gente organiza um conjunto material Sejam produtos, sejam livros ou qualquer outro tipo de produto ou coisa Você pode estar falando de uma biblioteca ou de um supermercado A gente tem essa coisa de separar tudo por categorias, certo? Então quando você vai na página da Steam principalmente Você percebe que Indie Game, a categoria de Indie Ela é na verdade uma espécie de estante separada nessa loja virtual Na qual Steam coloca todos os jogos que são de produção independente E o que são jogos de produção independente? Jogos de produção independente, essa é a minha concepção de Indie Game São aqueles jogos que se encontram, que são produzidos dentro de uma determinada condição Principalmente econômica, certo? Eles não são publicados por grandes empresas Eles são publicados pelos próprios desenvolvedores Ou por alguma pequena publicadora de jogos Indie Como a Double Fine, por exemplo Ou então o próprio desenvolvedor Às vezes você tem trabalhos que é um desenvolvedor único Como Daedalus, Let's Cape Que é um jogo bastante legal Um cara só desenvolveu o jogo inteiro E um cara só publicou na Steam Então, esses jogos você pode encontrá-los todos dentro de uma única estante Que a Steam separa e ela coloca o nome de Indie para Indie Games Mas quando você vai entrar em uma locadora ou na biblioteca E você vai até um estante Você não está exatamente procurando as condições econômicas Nas quais aquele produto foi desenvolvido De modo que ele é mais acessível em relação ao preço Se bem que tem Indie Games saindo na Steam por R$70 E eu acho o preço de R$16 Ou então até mesmo R$30 Para um Indie Games É o que a gente espera dos jogos que se encontram Financiados por projetos como Kickstarter Jogos que foram pelo Greenlight Que são de equipes pequenas Certo? Mas voltando Todos esses jogos produzidos nessa condição financeira Estão ali Naquela estante E dentro daquela estante Você tem vários gêneros Ao passo que na biblioteca Cada estante Na biblioteca Qualquer outro tipo de organização Numa loja por exemplo Ou na locadora de vídeo Quem ia na locadora de vídeo antigamente Cada estante Cada estante possui E comporta um gênero E o gênero daquela estante Não está relacionado A condição econômica na qual O produto foi criado No caso de um locador de vídeo Um filme No caso de uma biblioteca Um livro E sim o gênero Que gênero aquele? Quando se pergunta Por que Indie Games são tão difíceis Me dá a impressão De que a coisa da Steam De separar Indie Games Em uma estante Para todos eles Está ajudando a criar A ideia de que Indie Game É um gênero Quando não é Indie Game não é um gênero First Person Shooter É um gênero Dentro de First Person Shooter Você tem ação Você tem horror Você tem várias coisas Mas você tem aquele jogo Em First Person Shooter Platforming É um determinado gênero Você tem lá Sonic Super Meat Boy Ah Mario Rayman E quando eu falei Super Meat Boy É um Plataformer E é um Indie Rayman é Indie Não é um Plataformer Eles deveriam estar Eles estão na mesma estante Se você procurar Na Steam Plataformer Lá na barra de procura Provavelmente vão estar Esses jogos vão ser listados juntos Mas o fato de existir ali no mini separado Um espaço para jogos Indie Me dá a equivocada impressão De que Indie Game é um gênero E existem Indie Games de diversos gêneros Plataformers Estratégia em tempo real Jogos em primeira pessoa Jogos de horror Jogos de ação Jogos de estratégia em turno Todo tipo de jogo Não existe um gênero específico Restrito a produção Indie De modo que eu possa definir Indie Game Como um gênero Quando na verdade Quando eu falo Indie Game Eu estou falando que aquele jogo Foi criado dentro de uma determinada Condição financeira Isso não é realmente uma frescura É uma preocupação séria Imagine quando Se puder fixar na ideia Que Indie Game é um gênero Ou alguma coisa que você Diz a respeito do seu título Para ele parecer Sei lá Mais inteligente Ou mais elaborado Ou mais artístico Não é E eu realmente temo que Por exemplo Você venha um dia A ver em um jogo da Ubisoft Um jogo da Electronic Arts Ou um jogo da Activision Porque eles apelam Nesse determinado título Para um visual Em pixel art Por exemplo Que é um apelo visual Bastante utilizado Entre os Indies Ultimamente Ou porque ele apela Para um design diferente Ou para um Ou para mecânicas De jogo incomum E pode acabar De ele ser Equivocadamente Taxado lá Como Indie E Indie Game Só porque se encaixa Nesse padrão estético Mecânico Que estamos relacionando Em maioria A Indie Games Porque essas grandes empresas Não ousam produzir esses jogos Elas não acham viáveis Então essa parcela do mercado Foi toda para Indie Games E você pode temer Que um dia Companhias como Ubisoft EA vão dizer Olha nós também Produzimos Indie Game Porque Indie Game É um gênero Não Indie Game É uma condição econômica E se de repente Os caras que fizeram Transistor Se tornarem uma Uma gigante Produtora de jogos Eles vão com certeza Deixar de ser Uma produtora independente E ser uma Produtora em si Ou então Se eles se filiarem A uma grande empresa Como EA ou Activision Eles deixam de ser Independentes Certo? Indie não é um gênero Indie é Uma condição Pelo menos na minha opinião É essa Então Vamos perceber Que dentro desse Dentro desse nicho Você vai encontrar Os mais diversos Tipos De ideias Sendo executadas E também Os mesmos erros Que você vê Entre os jogos Do mainstream Coisa que eu Inclusive estou querendo Tentar viajar Um pouco Depois Mas isso é assunto Para outros vídeos Então pessoal Era só uma coisa Que eu estava querendo Botar para fora A diferença entre Condição e gênero Indie game É um Tem a ver com a condição Econômica na qual O jogo é criado E Dentro dessa condição Você vai ver Os mais Diversos Gêneros Obrigado pela atenção E Até mais Tchau Tchau Tchau